E isso me mantém focado pra fazer valer o que de mais importante foi dado Agradecer por entender que a vida é feita de escolhas Acreditar em si mesmo e jamais temer as batalhas Eu chego pesado no estilo Hollywood Feito a prison, meu intelecto de Scottfield É isso que você tem que entender Parceiro dessa vida com certeza vou abraçar você Porque você sabe que o Gustavo já decolou Hoje você não ganha, sua panela não colou Aí fica complicado, o cara ganha só arrastado Por isso hoje é decapitado Não parceiro, para de gracinha Como assim falou MC Modinha Você tá ligado, mano? Esse fica bem suave Você sabe quando é ruim, você sabe que você bate a nave Você tá ligado, mano? Você se fudeu 2017 era seu 2018 é o meu Então parceiro já fica bem calado Porque você sabe que o J faz é o mais pesado E a aula de moda é sem perspectiva Porque não é consultor de moda, é consultor de rima Então eu vou te falar aqui, tô ouvindo rap De frente, conta MC que nunca moleque é potente Então pode falar, agora tu vai pro chão Com anarquismo na rima eu tenho a minha evolução Tem a sua evolução, você falha na missão Como que eu apanhei lá, se lá eu fui campeão É isso que você entende, não convém É modinha se fodeu, a moda agora é rima bem Meu parceiro, agora meu parceiro eu te mostro como é papo de cristalheiro Porque para de ser otário Consultor de moda, parça consulta um dicionário Ei, perdeu no parafuso eu nego Quer falar de parafuso? Olha só esses dois pregos Agora eu sou na tela, eu te entendo Chego na rima, não espero Eu te supero Pode pá, moleque rima legal Agora eu causo um dano, só que ele é colateral Cê entende moleque, meu argumento Estou com aqui agora, eu quero ver você caindo com o tempo Ai, 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 ui, ui, ui Demi no vol, temi RG na voz Já é DJ? Ei, oh, 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 oh Bata eles! Bata eles! Pode crer, batalhando eu tô potente Menor esquece do seu passado, o que vale é o presente Cê tá ligado, mano, eu tô contente Agora nessa rima, cem por cento, moleque É eficiente Cê presta atenção, nem vou atacar você Até porque agora cê cola pra aprender Eu vou dizer, moleque Ideia eu vou jogar, eu quero ver Menor o seu sangue, moleque A bateria pegada Então agora é tipo os doutores Quer ver meu sangue? Pode ir lá, sou doadores Então é tipo A, tipo B, tipo O Tipo assim Hoje eu vou te causar muito supor Quer falar de líquido? Então eu sou líquido Eu faço a rima aí, no mínimo Eu sou rígido Presta atenção que agora eu sou sangue espirra Fazer daqui a rima, diabo, como uma espirra A hora cê é a B, C, D Só que é B, C, D E nunca vai ser com R, A, P Então, parceiro, nunca vou lá Cê sabe, R, A, P, parça é coisa de MC E você não é, cê volta de ré Tá ligado? Cê bateu de frente, parça Só que é R, U, P Então já pega o argumento Cê sabe que um fabulho é louco, parça E o processo é muito lento Fala de sangue, não faço ao contrário Já o seu sangue é O Mais contrário É isso que você tem que entender Então com certeza nessa batalha Eu vou amassar você Falando que de tempo me deu sono Você esqueceu que eu sou seu Eu desafio em cronos É isso pra você analisar E com certeza o Gustavo vai raciocinar Pode crer, moleque Eu mato sem visão Não vai ter cachorro de moleque Hoje na estação Até porque é sem visão Eu te mato na estação E seus pedaços vai parar lá no final Então agora eu vou fazendo a rima Sangue bom Esses não tem hemoglobina Isso é palizado Mano, para Mas nem bem, nem ó É só sangue de barata Ah, que ideia feia Sangue, meu parceiro Independente o rap Corre na veia E meu parceiro já Cê já perdeu Sabe que na batalha Hoje Garnet e Gu se fudeu Se fudeu Dá pra entender Sangue de barata Meu flow é SBT Então hoje você vai drombar Não adianta O parceiro até o beat Vai parar A canção de negocia Acabou Acabou E aí DJ Tá vendo? Acabou o beat Ai lupa essa porra Família Cês ouviram Cês tá ligado Como é que funciona Certo? Pela ordem Barulho para JMRG Barulho para Garnet e Gu Garnet e Gu Está na próxima Faça muito barulho Família Certo?